Oi, bom dia! Hoje é sábado, dia 17 de março, olhei ali pro lado pra ver a data certa do computador. Agora já é 11h41, eu já acordei quase 9 horas hoje, né? Porque afinal é sábado, a gente pode levantar um pouquinho mais tarde, né? Eu passei amanhã no computador vendo os vídeos de algumas amigas, assistindo também alguns vídeos que me mandaram pelo zap, respondendo umas pessoas, respondi comentários de dois vídeos meus, vou ver se eu coloco esse final de semana todos os meus comentários em dia. Acabei de arrumar minha cama agora, vou terminar ali umas coisas que eu tenho que fazer, o Lohan já tá acordado, vou ver se ele fala com vocês hoje, peraí. Hoje acho que eu vou gravar pro canal dele e eu quero também que ele grava um vídeo comigo no meu canal. Vou ver se ele olha aqui e fala bom dia pra vocês hoje. Fala bom dia, Lohan. Bom dia. Vamos gravar hoje? Vamos. Então tá. E eu já arrumei meu quarto, agora... Acho que tá escuro aqui, peraí. Isso. Eu já arrumei meu quarto, agora eu vou mostrar pra vocês quantas roupas eu lavei da tarde pra noite ontem. Tenho mais uma máquina cheia e mais três baldes, que as roupas estão separadas, que essas eu vou lavar na mão. A minha cozinha ontem eu deixei ela arrumada, mas agora de manhã eu não fiz nada, realmente fiquei só fazendo algumas coisas. O José foi lá pra igreja dele, né? Que ele faz no culto no sábado. Às vezes eu vou com ele. E é isso. E vou mostrar pra vocês a minha máquina agora. Peraí. Aqui tá tudo bagunçado, né? Ó, ainda tenho essas roupas aqui pra lavar. Ela tá funcionando. Eu vou ligar aqui, que ontem eu não liguei, pra mostrar pra vocês. Ó, a gente põe aqui, porque ela é dos anos e vinte. Então aqui é um transformador, né? Então é um aparelho que o José coloca. Liga, ó. Tá aqui, viu? Olha quanta roupa eu tenho pra lavar aqui, que tá já tudo aqui. Só que eu não tenho onde estender, porque tem muita roupa. Lá também tem. E aqui tem o senhor Luke, aprontador, que tá preso. Que só apronto. Né, Luke? Que você só apronta? Aprontador. Então vocês viram, ela já tá funcionando, né? Tá tudo certinho. Era... Aqui tem uma placa, embaixo dessa placa, que queimou. Queimou alguns conectores e a pessoa trocou pra mim, né? E de quinhentos reais que eu ia pagar, ele cobrou duzentos, mas aí ele deixou por cento e cinquenta reais. Então eu vou desligar aqui. Aí ela desliga ali. E é isso. Essa é a realidade de uma dona de casa, né? A minha geladeira tá desligada, ela tá descongelando. Eu não vou fazer faxina nela, só vou passar um pano, porque eu já limpei ela. Tá acumulando muito gelo, eu preciso ver o que que tá acontecendo, mas enfim, né? É que esses... os meus móveis, eu já sou casada há 18 anos, então... É... eu já troquei de móveis, mas a maioria tem quase 10 anos, né? Então as coisas vão se deteriorando. Eu tenho que comprar um fogão novo. Agora eu não teria como comprar uma máquina nova, eu teria que ajuntar um dinheiro, né? Mas enfim... Mas é isso aí. Eu vou agora fazer minhas coisas e mais tarde eu vou voltar com vocês. Eu vou agora fazer minhas coisas. 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 Já secou bastante roupa minha. Agora eu vou fazer minhas coisas. Eu vou fazer minhas coisas. Eu vou fazer minhas coisas. E agora eu vou fazer minhas coisas. 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 Eu vou fazer minhas coisas.